Sete momentos mais perturbadores de Star Wars, de mortes terríveis a momentos sombrinhos demais para a TV. Essas cenas de guerra nas estrelas eram perturbadoras. É seguro dizer que George Lucas e muitos outros criativos talentosos por trás das inúmeras aventuras em Star Wars nunca tiveram vergonha de mergulhar nas seções mais escuras dos mares da narrativa. Afinal, ao trazer à vida contos que se concentram em assuntos angustiantes como guerra e morte, ambos receberam mais do que uma parcela justa de atenção ao longo da saga Skywalker. Desde o massacre brutal de crianças indefesas, até a pequena lenda mais fofa da galáxia devorando a próxima geração. Lucas e agora a Disney podem ter forjado esse universo tão amado para a geração mais jovem, mas você pode apostar que ele enviou com sucesso algum deles para a terapia ao longo do caminho. Número 7. O bizarro momento da Ordeia de Luke. Entrando nessa lista com uma cena que na verdade não envolve uma execução chocante ou um massacre de uma criança, aqui está o tempo em que os fãs passaram dois anos esperando ansiosamente o retorno do indiscutivelmente mais famoso Jedi da história da cultura pop. Apenas para ficar assustada em seus assentos com seus hábitos de erimita em O Último Jedi. Com Rey desesperada para recrutar o icônico Mestre Jedi para a causa da resistência, acaba se desencantando quando encontra o Mestre Jedi fazendo as suas tarefas diárias, levando a uma das ocorrências mais bizarras da saga. Espremendo o peito de uma dócil sereia tala no litoral, Luke começa a ordenhar a criatura antes de tomar um grande gole do leite verde. Desde Skywalker e o assustador contato visual do animal com Rey, enquanto toda essa cena acontece, até o toque muito longo de tempo de tela concedido ao mencionado produtor de leite, tudo isso resultou em um minuto peculiar. Momento perturbador número 6. A criança mais conhecida como Baby Oda, tentando comer os ovos da alienígena com a aparência de sapo. Depois de garantir o seu lugar nos corações dos fanáticos de Star Wars e espectadores casuais, com seus gracejos e façanhas memoráveis ao longo da primeira temporada de Mandaloriano, as pessoas simplesmente mal podiam esperar para ver o que o pequeno faria na segunda temporada. Embora ainda pudesse confiar em Baby Oda para entregar a fofura e os feitos à força, quando necessário, ele também simplesmente não pôde evitar quando se deparou com a preciosa cria de uma certa dama sapo. Durante o capítulo 10, O Passageiro. Comendo os filhos ainda não nascidos da mãe inocente, a internet estava compreensivelmente dividida sobre o que eles estavam assistindo. Claro, Baby Oda era apenas uma criança saciando seu apetite, mas é difícil apagar o visual de uma pequena lenda verde engolindo ovos de sapo. Momento número 5. Tantas decapitações. Desde Macy indo cortando o capacete mandoloreano de Jungle Fit à frente do seu filho antes que seu rosto em 100 vidas escapasse no meio da queda, até o perturbador rolar do crânio do Conde depois de ser vítima de Anakin Skywalker na escuridão. Decapitações brutais fazem parte da experiência familiar verdadeiramente traumática de Guerra nas Estrelas. É verdade que a saga Star Wars apresenta algumas cenas de decapitação e violência gráfica ao longo dos filmes. Essas cenas podem ser perturbadoras para alguns espectadores. No entanto, é importante observar que esses momentos de violência extrema não são predominantes e não são a essência da experiência familiar de Star Wars. As cenas de decapitação de Star Wars são geralmente usadas para enfatizar o perigo e a violência do combate ou para demonstrar a transformação sombrinha de um personagem, como no caso de Anakin Skywalker se tornando Darth Vader. Essas cenas também podem servir para impulsionar a trama, criando momentos impactantes e chocantes e influenciam o desenvolvimento dos personagens e a direção da história. A violência Star Wars faz parte do seu enredo e da atmosfera de um universo em guerra, mas não é o foco central ou a única característica da experiência da saga. A franquia abrange uma ampla gama de temas e emoções e os momentos de violência estão inseridos em um contexto mais amplo de mitologia, aventura e heroísmo. Momento número 4. Hugh Owen e Tia Beru são carbonizados. Star Wars Uma Nova Esperança Episódio 4 apresenta uma cena inicialmente chocante, na qual os restos mortais carbonizados dos pais adotivos de Luke Skywalker, Tio Owen e Tia Beru são mostrados. Essa cena tem um impacto emocional significativo e é projetada para estabelecer a motivação e a jornada de Luke como herói. A cena em questão ocorre no planeta onde Luke vive com seu tio e Tia. Após a interação com uma equipe de busca de Stormtroopers, liderada por Darth Vader, que está em busca dos droides R2-D2 e C3PO, Luke retorna à fazenda apenas para encontrar a casa devastada e os corpos carbonizados de seus entes queridos. Essa cena tem a intenção de mostrar a brutalidade do Império Galáctico e a violência que permeia o universo de Star Wars. Ela estabelece o ponto de partida para a jornada de Luke, pois ele se viu obrigado a abandonar a sua vida pacata e se unir à rebelião para buscar justiça e vingança contra o Império. E embora a cena seja impactante e possa causar suspiros audíveis entre os espectadores, é importante ressaltar que ela é apresentada de forma relativamente discreta. Não há imagens explícitas dos corpos carbonizados, mas sim uma sugestão visual, através dos esqueletos queimados e do estado de destruição da casa. Além disso, a cena é rápida e serve principalmente como um catalisador para a jornada de Luke, em vez de se prolongar em detalhes gráficos. Momento número 3. Luke e Leia compartilham um beijo. Um beijo inocente na bochecha enquanto os dois se preparam para arriscar a vida e os membros para voar de uma plataforma da Estrela da Morte para a outra é uma coisa. Agora, beijar a boca em uma tentativa fumigante de provocar algum ciúme é algo completamente diferente, em um ato que deixou a maior parte da galáxia engasgada em suas poltronas do cinema, no minuto em que uma certa revelação veio à tona. Apesar que George Lucas dizer que Leia Organa nem sempre foi planejada para ser revelada como a irmã gêmea de Luke Skywalker, no primeiro rascunho de O Império Contra-Ataca, insinuando planos para Luke procurar por seu irmão na sequência proposta por Lucas. Esses planos acabariam sendo descartados em favor da revelação de Leia. Mas era evidente pela disposição de Lucas de ter os dois lábios se beijando e ele ainda não estava totalmente definido nessa reviravolta que estava por mim. A relação entre Luke e Leia em Star Wars é um tema complexo e intrigante e evoluiu ao longo dos filmes. Inicialmente em Star Wars Uma Nova Esperança não havia indicação de que Luke e Leia seriam irmãos. Na verdade, George Lucas concebeu a história antes de estabelecer o fato de que era um irmão gêmeo em Star Wars O Retorno ao Jedi. Ou isso ou ele simplesmente não tem problema com um pouco de incesto leve sendo infundido nas características de sua família. Momento número 2. Darth Vader é frito vivo. Sempre levaria alguns ferimentos de batalhas horríveis para deixar um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos a andar pela galáxia contando com um traje mecânico excessivamente barulhento para o resto de seus dias. E com certeza a conclusão ardente entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi agora se encontrava derrotado nas chamas. Enquanto seu corpo cheio de bolhas se debate em angústia no chão é um dos visuais mais comoventes que George Lucas criou. E isso veio da mesma mente que carbonizou o tio Owen e a tia Buro. Os tempos desconfortáveis continuaram chegando. Também quando a mente por trás da galáxia se comprometeu com uma tomada estendida de um Vader chamuscado se contorcendo em agonia em uma mesa cirúrgica. Momento número 1. Anakin massacrando alguns jovens padawans. Esse momento de Anakin Skywalker quase apagou qualquer gota de simpatia que restasse por Darth Vader. Determinado a mostrar o quão impedioso e inabalável o recém-transformado Anakin havia se transformado ao se juntar ao lado do Lord Sidious, George Lucas sentiu que a melhor maneira de martelar essa mudança perturbadora de atitude era fazer com que Anakin massacrasse um grupo de jovens inocentes. Não testemunhamos o abate da inocência em todo o seu horror. Apesar que uma cena retratando o ato realmente esteve em andamento. Mas a voz aterrorizada de um jovem Jedi, quando o icônico sábio de Skywalker é ligado, fez o suficiente para consolidar esse momento como, sem dúvida, a ocorrência mais perturbadora de todos os tempos na exibição de Star Wars. Convidamos você a se inscrever em nosso canal e compartilhar as suas opiniões e teorias nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho